o pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim mais uma vez estamos aqui para fazer mais um passo a passo eu espero muito que vocês gostem tá bom então hoje vamos fazer vaso para pendurar mas é no estilo máscaras tribais tá bom espero muito que vocês gostem mas antes de começar e você já estiver gostando dessa ideia já deixa seu like seu joinha comenta lá embaixo se gostou tá bom e se você não for inscrito aproveita se inscreve no canal dessa força e compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também então vamos lá para a gente começar vamos precisar de areia assim ó certo essa área aqui ó peguei de um fundo do meu quintal mesmo ok a gente pode estar fazendo esses vasos vamos lá então vamos começar aqui preparando nossa massa de cimento e areia tá bom vou usar essa essa vasilha aqui ó de um quilo bom então ponto da massa é essa daqui pessoal para modelar certo aí a gente vai reservar ela no canto vamos fazer aqui primeira parte de trás do vaso tá bom 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 Ó pessoal, já fiz aqui a base da máscara que eu quero, aqui com o dedo ó, só medir aqui, para a gente poder cortar isso aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Ó pessoal, vou fazer a mesma coisa com os outros dois, fazendo aqui um fundo para o vaso e é no mesmo esquema do outro, entendeu? Faço o fundo, coloco a montanha de areia, certo? E vou colocando a massa em cima, aí já já eu volto para a gente modelar ela. Ó pessoal, já preenchei toda a base, certo? E agora vamos começar a modelar os três vasos, né? Vamos cortar aqui ó. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto